Hoje nós iremos falar do perfume Minsk da Casa Tera Cosméticos. Pra quem gosta do perfume Dolce & Gabbana Light Blue, precisa conhecer essa fragrância que é simplesmente maravilhosa, versátil, confortável, fresca, perfeita pro verão. Dá uma olhadinha o tanto que eu já usei no meu frasco aqui, ó. Quase sequei metade, né? Em pouco tempo, hein? Em algumas semanas. Quer saber mais sobre ele? Fica até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais Instagram e Facebook e participe do nosso grupo exclusivo do Telegram, grupo de membros aqui do canal. Você pode comprar os perfumes da Tera Cosméticos direto no site deles. Vou deixar pra vocês aqui no rodapé e na descrição do vídeo. Vamos começar esse vídeo do jeito que vocês gostam aqui, né? Sem ter um dedo no borrifador. Vamos lá, então. Eu já gravei alguns vídeos hoje, então eu vou borrifar ele aqui na minha mão esquerda e um pouquinho aqui na minha camisa pra matar a vontade. Vem comigo aqui. Vamos lá, ó. Pera aí um pouquinho. Uau! Uau! Galera, esse perfume é simplesmente... É simplesmente incrível. Se você gosta do Dolce & Gabbana Light Blue, como eu já havia falado no começo, você precisa conhecer esse cara aqui. Eu quero começar o vídeo hoje meio que de ponta cabeça. Eu sempre começo falando das notas e da similaridade e depois falo de ocasiões e performance, né? Mas eu quero contar pra vocês algo que eu vivi hoje com esse perfume aqui, que foi simplesmente incrível. Foi uma experiência muito bacana. Ó, hoje é domingo. Domingo, dia 28 de fevereiro. Agora são 5 e 10 da tarde. Tive um dia hoje, galera, um dia muito gostoso. Um dia bom de domingo. Um dia muito abençoado. Um dia muito bom. Tive um momento legal com a minha esposa. A gente conseguiu ir na piscina e tal. Que dia legal. Um dia pra relaxar mesmo, né? Aí cheguei aqui em casa. Tomei um banho. Eu tô descrevendo uma história aqui que muitas pessoas que estão assistindo vão se identificar. Tomei aquele banho fresco. Aquele banho gostoso. Que você sai assim, ó. Sabe aquele banho relaxante no seu dia de folga? Peguei esse perfume aqui hoje mesmo, tá? E fiz assim, ó. Dei umas 10 borrifadas nele, tá? Depois disso, eu fui, me arrumei, coloquei minha camisa. Gravei alguns outros vídeos. E tô aqui gravando pra vocês a resenha deste perfume. Imagina agora essa situação. Você pegando um domingo, um sábado à tarde, um dia gostoso, ou você está de férias. E pega e toma um banho refrescante num dia de calor. Vai, por exemplo, hoje é domingo. Daqui a pouquinho, às 7 horas, nós vamos pra igreja, né? Então, vai pra igreja. Vai no mercado com a sua esposa. Eu gosto de passear no mercado com a Dani, com a minha esposa, né? Ou, se não, vai no shopping. Vai dar uma volta. Vai arejar um pouco a cabeça. Vai visitar um parente, a sua mãe, o seu pai e tal. É isso, gente. Esse perfume, tá? Falando de ocasiões. É um perfume leve, fresco, gostoso, confortável pra você usar nesses momentos, beleza? Eu acho que ficou bem claro. Se você não quiser usar um Minsky assim, ele também se encaixa super bem para o trabalho. Ele é um perfume assinatura, gente. É um perfume versátil que vai bem com diversos tipos de ocasiões. Começando pelo final aqui, né? Performance. A performance dele na minha pele fica em torno de 5 horas, 6 horas. Uma performance muito boa, considerando o perfil olfativo desse perfume aqui, gente. Que é um perfume extremamente cítrico e fresco. O próprio perfume original, o Dolce & Gabbana Light Blue, que é, no caso, um perfume que lembra bastante esse cara aqui, fixa na minha pele 7, 8 horas. Então, você não vai conseguir ter muito mais do que isso, mesmo na fragrância original. Beleza, galera? Então, é isso. Performance e ocasiões, check e check. Quero falar agora, gente, de similaridade. Olha, tem muitos perfumes da Terra que tem uma similaridade extraordinária. Por exemplo, como o Lodge. Às vezes eu erro o nome, né? Mas o Lodge é o do Polo Blue, se eu não me engano. O do Polo Blue, ele é muito similar. A ponto de você confundir se você passa um de um lado e outro de outro. Se você conhece bem o Polo Blue, é bem provável que você acerte. Mas, assim, você vai ficar meio que na dúvida, porque são bem parecidos. Tem um outro que é inspirado no Versace Pro Romy. É muito bom também. O Dublin, que é inspirado no One Million Privé. É muito bom. Tem um do C8 Man. Muito bom e tal. Tem vários exemplos da Terra em termos de perfumes que são espetaculares. Esse perfume aqui não é o mais similar dos perfumes da Terra que eu conheci. Ele poderia até ser vendido como, de repente, uma fragrância própria dentro da marca da Terra. Ah, isso quer dizer que é ruim? Vou embora da resenha agora. Esse vídeo não vale mais a pena. Não quero mais comprar. Não, galera. Muito pelo contrário. Por que eu gostei, na verdade, muito disso? Por quê? Esse perfume aqui, pra quem gosta do Light Blue, como eu gosto, vai gostar. E ele traz, sim, claro, uma referência, uma similaridade boa. Porém, ele tem os seus caminhos próprios. Eu vou explicar pra vocês exatamente o que eu não sinto nesse perfume aqui, que eu sinto no Light Blue. Ou vice-versa, né? O que eu sinto no Light Blue e sinto falta aqui. Em termos de similaridade, tem diferenças. Porém, gente, é um perfume maravilhoso. É um perfume fresco, cítrico, gostoso, confortável, que vai muito bem e permite que você tenha duas opções. Se você já tem o Light Blue, que é o meu caso, eu tenho o original, eu achei ótimo. Porque eu posso usar o Light Blue quando eu não quiser gastar o meu perfume caro de R$500. Eu uso o Minsk da Tera, que, inclusive, gente, tá muito barato, tá? Esse frasco aqui de 50ml, que você pode comprar na Tera, isso que é legal na Tera, inclusive, que você pode comprar frascos de 50ml, tá saindo R$69,90. O frasco grande, sai, deixa eu ver aqui no site, ó, por R$109. Gente, R$109,00, preço realmente muito barato, vale bastante a pena, ok? Então, assim, é uma opção muito gostosa pro calor, pro verão e pras ocasiões que eu descrevi. Quais são, então, as diferenças e semelhanças? Vamos entrar agora no tópico de notas. Quais são as notas? O que você vai, de fato, sentir nesse perfume aqui? Bom, vamos fazer um resumo geral aqui, quando a gente compara o Minsk com o Dolce & Gabbana Light Blue. De modo geral, pra ser bem objetivo e direto aqui, o Minsk, ele é um perfume mais cortante, ele é um perfume mais pungente, ele tem muito mais notas picantes, notas ardidas do que o Dolce & Gabbana Light Blue, tá? Por exemplo, a bergamota. A bergamota, ela é uma nota muito mais evidente aqui no perfume Minsk do que no perfume Dolce & Gabbana Light Blue. Fora isso, também, nós temos uma laranja muito aparente. Se você pegar aqui, ó, você consegue sentir o cheiro da laranja, que é uma delícia, por sinal. E a tangerina, essas três notas cítricas, os cítricos aqui, são mais evidentes do que o Dolce & Gabbana Light Blue. Apesar do Dolce & Gabbana Light Blue também trazer muitos cheiros cítricos, eles não são tão cortantes, né? Não é aquele cheiro de casca, aquele cheiro mais picante, mais ardido, né? Mais intenso do cítrico, tão aparente, quanto aqui no caso do perfume Minsk. Minsk, é Minsk. No Light Blue, eu sinto algo mais redondo, mais confortável e também muito mais detalhes e muito mais notas, tá? Por exemplo, o Light Blue tem na abertura a toranja e o zimbro, tá? No caso, o junípero. A toranja no Light Blue, ela dá um aspecto um pouco mais leve, um pouco mais adocicado, um pouco mais achicletado, um frutado um pouco mais leve do que a gente tem, por exemplo, bergamota, tangerina e laranja, né? Três frutas bem pesadas e ácidas e cítricas já na abertura. Então, nesse caso, eu prefiro um pouco mais a abertura do Light Blue, beleza? Em relação ao Minsk. Isso quer dizer que o Minsk é ruim? Não, ela é muito boa também, só que eu prefiro um pouco mais a abertura do Light Blue, que é mais suave, ela é um pouco mais longa e um pouco mais detalhada em termos de construção olfativa. É mais isso que é a diferença, tá, gente? Na evolução, quando a gente pega duas, três, quatro horas após, cada vez mais os perfumes vão ficando mais similares. O Minsk também não tem o Junípero, que tem lá no Light Blue, que é um cheirinho que remete à gin tônica, aquele tempero picante e energético, né? Que é, no caso, muito parecido com a bebida de gin que nós bebemos, ok? Falando agora já de evolução e notas de coração, a gente tem aqui muito parecido. Notas amadeiradas e o alecrim. E na base a gente tem o Musk, um toque de musgo de carvalho bem aparente, e também a nota de incenso, a famosa nota de incenso, tá? Quero dizer também um ponto interessante, que essa laranja, essa laranja que o Mário Torre colocou nesse perfume aqui, que não tem no Light Blue, é um ponto positivo que eu gostei muito também, tá? Ficou assim um cheiro, uma laranja cremosa, suculenta. Agora, na evolução, ela começa a aparecer um pouco, ó... Uau! Que é deliciosa, que até me lembra um pouquinho aquela vibe do Alure Sport, sabe? Ficou delicioso. Praticamente uma mistura de Light Blue com o Alure Sport, que tem aquela laranja cremosa e suculenta na abertura. Esse realmente foi um ponto muito positivo, ok? E na evolução a gente tem aqui, então, esse alecrim, né? O alecrim, gente, é muito gostoso. Já dá pra sentir ele aqui, ó, na minha pele. É um cheiro aromático, um cheiro confortável, de limpeza, que eu gosto muito, que traz uma vibe mais equilibrada, né? Quase como se fosse um alívio, né, que a gente tem em relação àquela abertura tão intensa, tão forte e cítrica. Após meia hora, 40 minutos, começa cada vez a evidenciar mais esse alecrim, essas madeiras, trazendo muita elegância, conforto, classe pro perfume. E os cítricos vão ficando mais calmos e mais equilibrados. Pra falar a verdade, esse é o momento que eu mais gosto do perfume Minsk. Após mais ou menos uma, duas horinhas, em que ele vai assentando um pouquinho, fica um pouco menos cortante, cada vez mais linear e mais parecido com o Dolce & Gabbana Light Blue. Quanto mais tempo passa, mais similar ele fica. Isso, na verdade, é muito bom. Bom, na evolução final, após essas madeiras, né, o pau-brasil, o alecrim chegando, a gente tem o almíscar, galera, que nesse momento é muito perfeito. Traz um conforto, um aconchego, né, um lance, assim, de pele, um lance de que esquenta o perfume, tá? E o incenso, gente, que é a assinatura do Dolce & Gabbana Light Blue, que traz uma pegada de muita sofisticação, cheiro esfumaçado, elegante, misterioso, realmente muito bem, e traz, assim, um ornamento maravilhoso em relação a tudo que a gente apresentou até agora do perfume, trazendo muita elegância e muita sofisticação. Bom, galera, em resumo, então, o que nós vamos mais sentir nesse perfume aqui? Bergamota, muito aparente, tá? Bergamota, laranja, madeiras, tá? No caso aqui, musgo de carvalho, eu acabei esquecendo. Na última hora do perfume, 4, 5 horas, aparece muito evidente um toque musgoso, terroso, que vem de musgo de carvalho e vetiver também. Tanto no Light Blue, mas aqui eu sinto um pouquinho mais desse lance de musgo de carvalho. Então, recapitulando, bergamota, laranja, musgo de carvalho, o pau-brasil, que dá um aspecto de madeira cortada, madeira florestal, alecrim, muito evidente também, musk e incenso. Essas são as principais notas, um cheiro maravilhoso, como eu disse, confortável, assinatura, pra você usar em diversos tipos de ocasiões. Espero que você tenha gostado desse vídeo, essa foi a resenha do perfume Minsk da Casa Terra, um perfumão que eu tô quase na metade do meu frasco, usei bastante, realmente gostei demais. Agora eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você achou desse perfume. Um beijo, te vejo no próximo vídeo. Valeu! Um beijo, te vejo, te vejo, te vejo, te vejo, te vejo, tchau, 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 tchau.